Eu me chamo Matheus Maravosa, pra mim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e fazer parte do vídeo de hoje, vou mostrar o meu coração, um deles, um bom, 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 um bom. Eu me chamo Matheus Maravosa, pra mim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e fazer parte do vídeo de hoje, vou mostrar o meu coração, um bom, 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 um bom E lá, da morte de São Paulo. Agora, vamos lembrar o tênis do Crianismo. Esse tênis vai muito tempo de ir para trás, né, já? E esse tênis, pessoal. Esse tênis é muito tempo de recuperar comigo, junto com esse tênis. Bom, eu ainda acredito com a mão, só da escrita mais afalada. Agora, a dor da torcida, o pai, e a minha mão, tudo bem esqueceu. Pai o amor está chegando, b reportando o mal na hora com a mão... Pai o uso do A Pai, íistas, e a mão đã, cães do Criança, e a outros. E aí 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 E aqui é o Marejo, Marejo, e aqui é o Marejo, isso aí, isso aí, isso aí, não queria muito, gente vai querer comprar uma palha, uma palha e uma usar uma palha quewach é muito bem, Se inscreva. 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 Se inscreva.